Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, a receita de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma deliciosa gelatina colorida, uma receita super fácil, simples e rápida, que eu tenho certeza que você vai amar. Então, se você estiver gostando desse vídeo, já se inscreva no canal, compartilha e deixa seu joinha. Vamos lá no passo a passo para aprender a fazer essa delícia. Uma gelatina deliciosa com três sabores. Aqui eu vou estar usando três pacotinhos de gelatina, de 25 gramas cada um. Essa gelatina que eu vou usar, essa aqui é de limão, essa de uva e essa de morango, mas você pode estar usando da sua preferência. Aqui eu vou adicionar 100 ml de água fria, tem que ser fria mesmo. da geladeira mesmo. Então, eu vou fazer uma aqui para vocês verem, vou estar colocando, essa aqui é de limão. E agora eu vou colocar, e agora eu coloco 150 ml de água quente. Ó, então 150 ml de água quente, ó. Tá saindo até a fumacinha. Então, mistura. E agora a gente coloca num potinho, numa vasilha aí que você tiver. E aí eu vou fazer todas as outras aqui, ó. E já mostro para vocês. Essa receita fica uma delícia. Já peço a você que estiver vendo o vídeo, que já deixe o seu like, já se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para você não perder nada. Olha, gente, vou estar colocando aqui nesse potinho. Você também pode estar colocando esses transparentes. Eu não coloquei muita água. Aí vai endurecer rápido. Então, eu vou fazer as três e levar para a geladeira. 100 ml de água fria. 150 ml de água quente, fervendo. Até amanhã, no seu domingo. Seu dia a dia. Porque realmente, essa receita é maravilhosa. Agora eu vou colocar aqui, ó. Nesse potinho aqui. Como eu falei para você, você pode colocar num potinho aí que você tiver. Agora, por último, eu vou fazer a de uva. Eu já coloquei o semelho de água, né, novamente. Para ficar bem explicadinho, a água fria. É fácil. Misturou. Essa é a de uva, mas você pode estar usando abacaxi. Tuti-frutti. Pode estar usando aí da sua preferência. O que você vai usar? O que você vai usar? O que você vai usar? Ó. Água quente. Fervendo. Misturar bem. Ela já tá pegando até uma consistência, ó. Agora eu vou esperar esfriar só um pouquinho e já levo elas pra geladeira. Bom gente, enquanto a nossa gelatina tá na geladeira, agora eu vou preparar outra gelatina, que é a gelatina incolor. De 12 gramas. Então agora eu vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela pra hidratar. Eu tenho que deixar ela hidratando. Vou colocar aqui 4 colheres de água. 4 colheres de sopa, ó. Aí eu vou deixar hidratando por 5 minutinhos. 4. Agora ela vai ficar aqui hidratando. Olha, bonitinho. Deixei por 5 minutos. Agora eu vou levar no micro-ondas pra derreter. Se você quiser, também pode estar levando numa panelinha e levando no fogão também. Lembrando que aqui tem 12 gramas. Caso você queira multiplicar a receita, também é só multiplicar a gelatina. Só colocar mais 12. Uma outra gelatina de 12 gramas. 5. Prontinho. Gelatina já derretida. Ó. Tem que ficar assim. Então agora em um copo de liquidificador. O que que a gente vai fazer? Eu tenho aqui 500 ml de leite. Vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. E agora eu coloco a gelatina. Porque se você colocar o pozinho aqui direto, não vai dar certo. Então é muito importante derreter. E agora eu vou bater por 5 minutinhos. Colocar a tampa. 5 minutinhos. E agora a gente vai ver como que a gelatina ficou. Bom gente, aqui está pronta. Está bem firminha. Ó. Essa é a de uva, de morango. Não. De limão e de morango. Então agora o que que eu vou fazer? Fazer uns cortezinhos aqui, ó. Bem pequenininho. Que vai ficar uns cubinhos, ó. Olha isso aqui bonitinho. Você corta assim, ó. Olha isso. Olha isso. Então agora a gente vai fazendo assim. Desprendendo ela aqui. Da vasilha, ó. Olha isso. Olha que bonitinho. Aí agora você pega uma vasilha. Pode ser no modelo que você quiser. Aí agora a gente pega. E vai colocando, ó. Vai colocando assim. Tá vendo só que lindo que fica? Agora. Agora por fim, ó. Tá vendo? 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 Olha só como que é fácil, ó. Então agora a gente coloca essa mistura aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que lindo, ó. Agora a gente mistura, ó. Vai misturar pra ficar bem colorida. E tá prontinho. Só levar na geladeira. Só levar na geladeira. Vou deixar lá por seis horas. E depois eu volto pra mostrar pra vocês. como que ficou. Como que ficou. Bom? Compartilha esse vídeo também com mais pessoas pra aprender a fazer. Essa receita é muito fácil, ó. Rápida. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar essa receita. Gente, deixei por seis horas na geladeira. Olha só. Esse foi o resultado. Olha só que coisa mais linda. Eu vou cortar aqui pra gente ver como que ficou. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu joinha. Faça na sua casa, na sua família. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Meu, muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.